No dia 27 de abril, domingo, o Comitê Regional da Baixada Santista para o Plebiscito Popular Constituinte realizou um curso de formadores que aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, o Sindaporte, em Santos. Esse curso reuniu 70 participantes das cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Bertioga e Itanhaém. Atribuímos o êxito ao entrosamento entre os membros do comitê que tiveram o cuidado de se reunir dias antes para detectar minuciosamente possíveis falhas que pudessem vir a ocorrer. As tarefas foram distribuídas harmoniosamente. A divulgação convocando a comunidade local foi feita por meio de reuniões, pelo Facebook e imprensa. Foram enviados releases aos veículos de comunicação e visitas ao Jornal Diário do Litoral, que publicou uma matéria na edição do dia 16 de maio, e também fomos recebidos pela redação do jornal A Tribuna, que, porém, nada publicou. O curso se iniciou com uma palestra do jurista Sérgio Sérvolo, que abordou a trajetória do sistema político brasileiro e suas implicações culturais, econômicas e sociais ao longo da história do país. Nós fazemos política no trabalho mesmo sem saber. Estamos fazendo política. A política é um processo mediante o qual nós nos movimentamos no sentido de satisfazer as nossas vontades ou os nossos desejos. Também houve a palestra de Misa Boito, coordenadora nacional da campanha, que falou da atual conjuntura nacional e internacional e sobre a necessidade de uma constituinte com participação popular. Só uma constituinte, ou seja, deputados, livremente eleitos, com a única e exclusiva tarefa de reformar o sistema político e soberana, portanto, não submetida a nenhum outro poder, porque a constituinte de 88 estava submetida à presidência da República. Houve sorteio de CDs de músicas do plebiscito. Então, os participantes se dividiram em quatro grupos para um debate. Em reunião de organização do evento, havíamos definido como procedimento para garantir um debate democrático de que todos no grupo deveriam falar. Após os debates, cada grupo elegeu um relator para apresentar suas dúvidas e propostas em plenário. Então, pessoal, foi feito... Meu nome é André, Fórum da Cidadania, Conselho da Verdade Negra, Sociedade do Armelho de São Manuel, enfim. No nosso grupo, foi feita uma síntese, né? Como resultado, as discussões foram participativas, com muitas dúvidas levantadas. Como será composta a constituinte? Os materiais serão padronizados? Qual o papel do plebiscito e a questão das coligações? O que é constituinte exclusiva? Como será a mobilização de rua? Como resolver a inconstitucionalidade do plebiscito? Como se convocará a constituinte? A avaliação geral é de que o curso cumpriu seus objetivos, apesar de alguns contratempos organizativos que foram superados. O nível de participação e as falas dos palestrantes foram muito bons. É fato que não conseguimos dar respostas satisfatórias a muitas dúvidas levantadas. Porém, diversos questionamentos foram fruto de um grande volume de novas informações recebidas. A principal conclusão é que a Baixada Santista está preparada para participar da campanha do plebiscito popular. Informou o Comitê Regional da Baixada Santista para o plebiscito popular constituinte. www.povonopoder.org